Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Nath e o vídeo de hoje vai ser um vlog da minha sexta-feira. Agora são 7h20 da manhã, acabei de levantar. Vou seguir aqui pro meu dia e vou mostrando tudo que foi acontecendo pra vocês. Fiz aqui o nosso shot da manhã, com esse shotzinho aqui que já tem limão, própolis, gengibre, cúrcuma. Daí acrescentei vitamina C e própolis. Eu mostrei isso aqui no último vlog e teve uma pessoa que me perguntou onde que eu comprei. É pela internet mesmo. Eu não sei, eu nunca vim em loja física, talvez venda. Mas eu vou deixar o link pra vocês no box de informações. Hoje é sexta, dia de trocar roupa de cama. Daí na sexta passada eu tava gravando o vlog pra vocês e tirei as roupas de cama, troquei e não lavei. E eu não lavei até hoje, então acabei de colocar aqui na máquina pra lavar as roupas de cama que eu tirei da semana passada. Vamos fazer logo cedo isso. E aí mais tarde eu já vou tirar as dessa semana pra poder trocar e já vai ter mais roupa pra lavar. Então pra não acumular tanto, já tô colocando essa máquina aqui agora pra bater e aproveitar que hoje tá fazendo sol. E não vai demorar de secar as roupas. Olha como o dia está lindo. Céu azulzíssimo. E aqui o que eu usei. Sabão de coco, vinagre de álcool e vênish. Esse triozinho aqui pra lavar as roupas de cama. Tomando meu super coffee na minha canaquinha personalizada pra descer pra malhão. Vamos ali fazer um treininho rápido. Acho que eu vou fazer só a esteira hoje mesmo e um pouco de alongamento e subir pra continuar o dia. Fiz 40 minutinhos. Nossa, esse cabelo. Fiz 40 minutos de caminhada com um tiro no final. E aí deu pra taçar um pouquinho. Agora eu vou fazer um alongamento e subir. Coloquei aqui um ovo pra cozinhar, pra tomar café. Mas decidi tomar um shake também, então vou preparar aqui agora com vocês. E aí eu vou tomar um shake e comer o ovo. E vai ser meu café da manhã de hoje. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hora de lavar o banheiro. Tá precisando de uma faxininha. Trouxe aqui os produtos. Pata pra usar no vaso sanitário. Sifre pra usar no box. Tenho esse outro produtinho aqui também pro box. Detergente. Dois multiusos aqui. E aqui tem tiranimo. E desinfetante. Inclusive, eu quero acabar aqui com esses produtos. Enfim, eu fui comprando ao longo do tempo. E eu não acho que é necessário tanta coisa pra lavar o banheiro. Mas como eu tenho, vou utilizar. Vou começar aqui passando o aspirador. Banheiro limpíssimo. Com a exceção do box aqui por dentro. Que eu já esfreguei. Mas eu ainda não enxaguei. Então ele ainda tá cheio de restinho de sabão. Mas na hora que eu entrar no banho, eu finalizo. Mas aqui por fora, já tá tudo limpíssimo. Vou mostrar pra vocês os produtos que eu utilizei. Pra tirar limo da pia e de dentro do box, foi esse. Que inclusive acabou. E aí eu preciso comprar mais. Pra limpar a bancada aqui da pia e por fora do vaso, eu usei esse. Que eu gosto bastante. Também tá no finalzinho. Preciso comprar mais. Pro box, eu usei esse daqui. E coloquei numa vasilhinha com água detergente. E aí ia molhando a esponja com detergente. Que foi também o que eu limpei o chão. E por fim, eu passei esse removedor no espelho. Depois de ter limpado com álcool. E nos azulejos também. Ele tem um cheiro bem forte, mas depois ele não fica no ambiente. De toda forma, tem dele com cheirinho. Mas eu não sabia quando eu comprei esse. Daí da próxima vez eu compro o pique. E aí foram esses os produtos que eu usei. Eu levei 50 minutos pra lavar esse banheiro. Eu acho que eu demoro pra lavar. E eu ainda não fico feliz com a minha limpeza do banheiro. Eu acho que eu preciso melhorar um pouquinho mais. E eu quero usar cada vez menos produtos. Eu acho que a gente não precisa ter tanta coisa assim pra lavar. E aí eu queria aproveitar pra perguntar pra vocês. Quais são os produtos preferidos de vocês aí pra lavar a banheira? Então o que é que vocês usam? Ah, esqueci do pato no vaso sanitário que eu usei também. Mas ele acabou e eu acabei levando lá pra fora pra jogar fora. Quais são os produtos que vocês utilizam? No vaso, nas bancadas, no box, no chão. Me conta aqui. Que eu vou adorar saber. E me conta quanto tempo vocês levam também pra lavar o banheiro. Que essa é uma curiosidade que eu tenho pra saber se eu tô demorando. Ou se eu tô indo até num tempo ok. Ah, esqueci de mostrar esse aqui também. Que eu passei no chão. Na hora que eu tava secando o chão com o mope. Eu usei esse desinfetante. Que eu já deixo aqui ele diluído. E aí eu uso com spray pra passar no chão. E me ajuda bastante. E eu estou amando o meu mope. Ele ajuda muito na hora de secar o chão. Não precisa passar rodo, nem passar o pano. Só com ele a gente já consegue secar bastante o chão. Daí eu quero comprar o mope spray também. Que eu acho que vai ajudar muito nessa limpeza. Então depois que eu usar esse mope daqui. E o chão já estiver seco. Eu passo o mope spray. Que aí dá aquela última secadinha assim final. Acho que vai ficar... Acho que vai ser bom. Agora são meio dia. Já lavei aqui também esse banheiro. Que é o social. Esse aqui é o que o Matheus usa no dia a dia. E é a primeira vez que eu lavo essa banheira. Porque geralmente ele que lava. Eu lavava o meu. Ele lavava o dele. Mas hoje eu já estava com a mão na massa. Resolvi. Vida lá geral aqui também. Agora eu vou preparar ali o almoço. Precisa fazer ali arroz e legumes. Pra gente almoçar agora. E o frango também. Que eu deixei na marinada. O último vídeo que saiu aqui no canal. Eu mostrei. Então vou também preparar ali agora pra eu comer. Depois eu tomo banho. E acho que é isso. Vou fazer esse vegetal aqui congelado pro almoço agora. E vou mostrar como que eu faço. Eu coloquei aqui um pouco de azeite de manteiga nessa panela. E agora eu vou jogar aqui os vegetais. Pronto. Coloquei aqui. Daí eu vou colocar um pouco de sal. E pimenta do reino. Coloquei um pouco mais de brócolis. Daí botei sal e pimenta do reino. E agora eu vou tampar. No fogo não muito alto. Pra ir cozinhando um pouco aqui com esse... Com o vapor. E aí ele vai juntar um pouquinho de água. E eu deixo secar bem. Pra ficar bem douradinho. E agora eu vou fazer o frango. E vou fazer na airfryer. Daí no último vídeo apareceu. Esse papel que eu coloquei aqui no fundo. E é esse aqui, ó. Eu comprei numa loja de utilidades. Aqui perto de casa. Vou ver se eu acho o link dele na internet. E deixo aqui pra vocês. E aí é ótimo. Porque quando solta gordura. Enfim. Não suja muito o cesto da airfryer. Aí eu peguei o frango que tava aqui na marinada. Coloquei na airfryer. Vou colocar um pouco de sal. Porque eu não coloquei pra marinar com sal. E vou levar pro airfryer. Vou preparar aqui a salada do almoço também. E eu acabei de tirar o molho da geladeira. E ele tá assim, ó. O azeite endureceu um pouquinho. É normal. Daí é só deixar aqui em temperatura ambiente. Que ele volta ao normal em pouquinho tempo. Se tiver muito frio na cidade de vocês. Coloca embaixo de uma água quente assim rapidinho. Que ele já volta ao normal. Ó aqui o legumes. Tá vendo que juntou um pouquinho de água. Mas ele já descongelou. Daí eu vou mexer aqui um pouquinho. E deixar ele secar essa aguinha. E ficar bem douradinho. Aí aqui pode colocar alho também. Cebola. Qualquer tempero aqui vai ficar bem gostoso. Esse pedaço aqui que tá bem grande. Ainda tá um pouco engelado. Então eu vou deixar ainda um pouquinho com a tampa. Depois eu abro e deixo ele dourar. Abrir aqui agora. Eu vou deixar os legumes dourarem bem. Secar. Essa aguinha aqui tá aqui. O frango ficou pronto. Ficou menos de 20 minutos na airfryer. Deixei aí os primeiros 10 minutos em 140 mais ou menos. E depois eu aumentei ali pra 180. E eu espero em 21. Tá bem gostoso e não tá seco. Ó, os legumes ficaram aqui. Se vocês voltarem no vídeo vão ver que tá na mesma posição. Eu não mexi. E eu já vou desligar. Porque aqui ó, como que ele fica. Nossa, isso aqui fica muito bom. Como eu tô com muita fome, eu já vou comer do jeito que tá aqui. Mas se vocês quiserem, podem ir virando. Pra ele dourar bem de todos os lados. Isso aqui fica extremamente saboroso. Aqui o pratão de almoço. Legumes, salada, arroz e feijão e frango. Coloquei aqui a louça já. Que a gente sujou hoje na máquina. E vou ligar ela agora. Coloquei a louça na máquina. Lavei os pratos que precisavam aqui na mão. Os pratos não. Aquelas vasilhinhas ali. Aquele copo que não coube lá. Tem aquelas panelinhas ali pra eu lavar depois. Mas agora vamos finalmente tomar um banho. E aí depois eu continuo fazendo aqui o que precisa. Nada melhor do que eu tomar um banho. Um banheiro limpinho. Se enxugar com uma toalha limpinha. Depois de ter feito bastante coisa durante o dia. Coloquei aqui uma roupinha. Eu preciso ir ali aos correios. Enviar alguma coisa. Uma peça de roupa que eu vou precisar trocar. E eu preciso ir logo. Porque semana que vem eu vou viajar. Então se eu não for hoje, eu vou ter que encaixar em algum dia da próxima semana. E aí vai ser bem corrido. Então eu vou lá daqui a pouco. Vou ver se o Matheus vai querer ir comigo. Se não eu vou. Dá pra ir andando mesmo. E agora eu vou comer a sobremesa. Que é almocei. Vocês viram aquele pratão. Agora são exatamente duas horas. Duas e um. E eu vou colocar um cookies. Que eu tenho congelado pra assar. Ó gente, da série ter coisas congeladas ajuda demais. Na quarta-feira eu fiz cookies pra gente comer aqui. E deram 12. Aí eu congelei 6. Ontem eu já assei 2. Agora eu vou assar mais 2. E fica perfeito. Ele conserva por pelo menos uns 3 meses no freezer. Daí agora eu só vou colocar aqui no forno. 15 minutinhos. Tá pronto. Vou colocar aqui 2 cookies. Em cima do papel manteiga. Sempre. Muito importante. Daí vou colocar aqui no forno. A 220 graus. Por 15 minutos. E depois eu desligo o forno e deixo ele descansando por mais 10 minutos. Eu fiz ontem assim. Deu super certo. Pra gente poder comer na hora quentinho. Se for pra comer ele frio, depois de um tempo. Aí eu deixaria os 15 minutos no forno. Deixaria descansando fora do forno. E tiraria da assadeira. Pra ele não continuar assando. Eu vou esperar aqui o tempo. E depois mostro pra vocês como que vai ficar. Eu fiz essa receita de cookies em um dos vlogs aqui do canal. Foi a primeira vez que eu tinha feito. Inclusive recebi várias dicas de vocês. De outras receitas. De coisas que eu poderia ter feito diferente. Eu fiz de novo essa receita agora. Usando unidade de medida caseira. E deu super certo. E aí eu vou deixar aqui no box de informações. A receita que eu usei. Gostei bastante. E é super fácil de fazer. Acabei de tirar o cookie do forno. Tá aqui. E deixei. Como eu falei pra vocês. 15 minutos. Depois descansando 10 dentro do forno mesmo. Daí ele tá rachadinho. Tá com a casquinha mais crocante por fora. Mas dentro ele vai ficar bem maciozinho. Vou morder aqui agora e mostrar pra vocês. Fui ali aos correios. Depois a gente parou pra tomar um açaí. Agora tô em casa aqui de novo. Já tem tempo na verdade. Tava deitado aqui. São 5 e meia agora. E eu tô no computador. Tô programando aqui os vídeos que vão sair nas próximas semanas. Nas três próximas semanas. Porque a gente vai viajar. Viajo no dia 17 pra Salvador. Vou ficar duas semanas lá. Então preciso ter vídeos adiantados também. Eu quero gravar vlog lá. Mas não sei como que vai ser pra editar. Pra já subir. Então eu já quero deixar algumas coisas programadas. E pra isso eu preciso gravar semana que vem. E tava aqui pensando também. Definindo o menu do nosso dia dos namorados. Dia dos namorados esse ano vai cair numa segunda. A gente até pensou em sair pra jantar. Ir pra algum lugar. Mas decidimos fazer um jantazinho aqui em casa mesmo. Pela previsão do tempo. São Paulo vai tá bem frio na semana que vem. Então eu tava aqui pensando. E decidi fazer um fundi pra gente, né? Então vai tá friozinho. Acho que vai combinar bem um fundi com vinhos. E aí eu tava definindo aqui certinho o cardápio. Acabei de comprar inclusive a panelinha do fundi. Que eu não tenho aqui em casa. Comprei duas pra fazer. E deve chegar amanhã. Aí eu tô aqui na minha planilhinha. É por aqui que eu organizo todas as minhas ideias de vídeos. Aí eu tô tapando aqui só pra não ter tanto spoiler, né? Que vem por aí. Mas eu coloco aqui nessa linha qual vídeo que eu tô planejando gravar. E aqui do lado a classificação. Então se já foi postado. Se é só a definição aqui do título. Se é só uma ideia. E aqui estão os próximos vídeos que eu preciso pensar. Apoiei vocês aqui no computador. E eu amo muito essa parte aqui de ficar planejando, pensando. O que é que vai pro ar. O que é que é legal. Eu leio muito os comentários que vocês deixam. De sugestões. O que é que vocês querem ver. Então, por favor. Continuem deixando sempre aqui embaixo. O que é que vocês querem muito ver aqui no canal. Tudo que eu vejo eu anoto. E já venho pra cá. Pra servir de inspiração mesmo. Até porque eu faço isso aqui pra vocês. Não é pra eu mesma assistir. Então é muito importante que eu faça realmente. O que é interessante pra vocês por aí. Então, eu estou pensando aqui que eu vou estar viajando, né? Como eu falei, durante duas semanas. Eu preciso de seis vídeos já planejados. Eu quero muito gravar lá. Quero gravar alguns vlogs. Pelo menos dois vlogs, assim, da viagem. Reunindo alguns dias os melhores momentos. Mas não sei, né? Como que vai ser pra já postar. Então essa semana, que vai começar agora. Segunda-feira, né? No caso. Vai ser uma semaninha bem corrida. Eu quero ir também a 25 de março. Comprar algumas coisas pra levar também pra Salvador. Tem alguns presentes que eu quero comprar. Vamos ver aí tudo que vai dar pra fazer essa semana que vai começar. Vamos ali agora comer um hambúrguer. Sexta de noite. Vou fazer um mini arrume-se comigo aqui com vocês. Porque é coisa bem simples. Só pra gente ir ali. Quando eu tomei banho bem cedo, eu lavei o cabelo. Então, não preciso fazer isso agora. Vou só tomar um banho. Fazer uma maquiagenzinha leve. E bora nessa. Escolhendo aqui logo a roupa. E eu vou literalmente pro básico que funciona. Que é uma calça jeans e uma camisetinha. Daí, ela saiu do varal, tá assim, meio amassadinha. Vou deixar no banheiro pra ver se ela desamassa com vapor. Se não, eu passo ferro. E aí, eu vou usar essa calça jeans com a camiseta. E coloco um tricôzinho. Deixei a blusa pendurada aqui no banheiro. Ela tá um pouquinho amassada aqui na ponta. Mas aqui, ó. Quase não tá amassada. E eu borrifei isso aqui. Que é incrível. Eu já deixei a dica pra vocês no outro vídeo. 100ml de água, 100ml de álcool e 50ml de amassante. E aí, é só borrifar. Seca rapidinho por conta do álcool. E dá uma boa desamassada. Como eu vou usar com um tricôzinho por cima, acho que nem precisa passar fé. E aqui, a gata tem a cama inteira pra deitar. Que, inclusive, tá bagunçada. E ela escolhe deitar na minha calça. Cara, nem arde, né? Nem arde. Banho tomado. Já tô aqui com a roupinha. Vou fazer uma maquiagem super rápida aqui no rosto. Dá pra esconder principalmente isso aqui. E aí, antes, eu vou passar um hidratantezinho. E vou passar isso aqui nos lábios. De maquiagem, vai ser basicamente só corretivo. Eu tenho esse aqui da Ruby Rose. Que tá no finalzinho já. E aí, eu vou passar um pouquinho aqui. Passar por aqui. Vai esconder um pouco a vermelhidão. E eu vou... Um pouquinho o rosto do topo. E aí, eu venho com o pincel mesmo. E... Dou uma espalhada. Tá bom aqui. Só isso mesmo. Vou vir com o mesmo pincel, que é o que tá aqui na minha mão. Com essa paletinha aqui de blush. Só pra dar uma corzinha aqui. E uma camadinha leve de máscara. Aí, eu vou passar esse olhinho. Que pra mim, é o melhor. De perfume, eu vou passar uma amostrinha que tem aqui no banheiro. Se vai dar pra ler aí. Eternity. Pronto. O look final ficou assim. Botei um tênis branco. Uma bolsa branca. Um tricô cinza. E tô pronta. A gente veio nesse restaurante. Comer um hambúrguer. Que chama cabana. A gente já pediu em casa algumas vezes. Mas nunca tínhamos vindo. Aqui, então viemos pra conhecer. E aqui, como que é o ambiente. Já de volta em casa. Foi uma saída rapidíssima. Daí, agora eu vou tirar essa maquiagenzinha que eu passei aqui. E já colocar pijama pra dormir. Ficar deitada ali e dormir daqui a pouco. Pra tirar a maquiagem, eu vou usar esse clígonozinho óleo. Rostinho limpo, hidratado. Passei esse hidratantezinho aqui no rosto. Que eu desenterrei ele. Ele tava aqui no armário guardado há um tempão. E aí, eu já fui guardar umas coisas aqui embaixo. Lembrei dele e resolvi trazer aqui pra continuar usando. Eu gosto dele pra hidratante de rosto. Ele é bem levinho. Mas eu acho ele muito caro. Deixa eu ver. Ele tem 50ml. E custa mais de 100 reais. Enquanto que esse aqui tem 500, 473ml. E custa 70. E ele é ótimo pro rosto. Eu gosto demais desse aqui. Já tô no meu segundo pote. Ele é perfeito pro rosto. E custa muito, muito, muito menos do que esse. Então, por isso que eu não uso mais tanto esse daqui. Mas quero usar pra acabar. E passei esse creminho aqui no rosto também. Que ele é pra acne. Daí, eu passei principalmente aqui. Né? Onde tá com essa espinha horrível. E o meu lip balm. Que sempre tenho algum aqui em cima. Tinha um que já acabou. Agora tá com esse aqui. Que também já tá no finalzinho. E eu sempre compro algum e deixo por aqui. Vou encerrar esse vlog por aqui. Espero que tenham gostado de acompanhar um pouco desse meu dia. De coisas aqui de casa. De coisas na rua. Foi um dia bem movimentado por aqui. Achei que foi bem produtivo. Fiz bastante coisa. Quase tudo. Que eu tava aqui no planejamento. E era isso. Então, pro vídeo de hoje. Então, clica no joinha se você gostou. Comenta aqui embaixo o que você achou. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!